salve salve rapaziada aí ó vocês pedem pra mostrar um pouco mais a moto certo tá aí ó africa twin 1100 crf essa aí rapaziada melhor moto que eu já tive com toda certeza é louco Deus abençoou né isso aqui foi meu sonho man hoje virou realidade tá ligado hoje nós tá mandando nela a 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 não tem que ser usada acabou a 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 será que sobe só com uma mão rapaziada ó a olha toma toma a 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